Fala aí galerinha, bora lá pra mais uma reforma aqui na nossa DLC de luxo, bom, herança esquecida, a Beatriz sempre sentia ser um artista no seu coração, esta convicção fortaleceu-se ainda mais depois de ter descoberto a posição que sua avó ocupava no mundo das artes. Tá, bora lá cara, vou começar logo, bora, bom pessoal, já vai deixando aquele likezão maroto. Eu amo tudo aqui, mas todos os teus, descoberto, 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 descoberto. É remarcável como o guardo ainda está bem, mas vamos voltar para a casa, porque é seu principal trabalho. Eu não posso esperar até poder tocar esse piano. Você viu os seus pintores? Eu ouvi ouvi que uma delas foi uma delas de uma delas de minha irmãs. Dearest friend, this would be a perfect reading nook for rainy days. I've never had a chance to meet Nana, but I just know she was my kindred spirit. Oh, this bedroom, it just shouts artiste, don't you think? There's so much space, both of my children should be able to find their own spots. I'm so thrilled to move in. Don't make me wait too long. You just have to make sure I do it. Putz, man. I think you'll have to do the jardin itself as well, cara. Tá, vamos mudar logo essas janelas, né, velho? Destrava, cara! Não, mano, essas plantas que ficam travando a gente, velho... Casa mó gigante, velho... O que é isso aqui? Ok, velho, isso é dispensa, né, velho? Nossa, mano, muita janela, velho... Caraca, mano, não acaba não essa janela? Beleza... Tá, aqui, onde é a frente da casa? É aqui, né, velho... Tranquilo, deixa eu ver o que é que tem aqui pra gente, velho... Tá, jardim eu não vou fazer, não, mano... Bora lá, bora pro que interesse é ir pra casa, né, velho... Dá aquela limpar aqui por fora, né... Beleza... Tá, limpa esse lixo aqui que eu não tinha visto... Tá... Ok, 60%... Tá... Caramba, na casa eu tô mó empoeirada, velho... Olha isso, velho... Beleza, cara, tá ótimo, velho... 98%... Bom, vamo lá, velho... Vamo começar a reforma, mano... Meu Deus, é muito cômodo, cara... Fazer o seguinte, vamo começar logo por aqui mesmo... A casa tá abandonadaça, cara... A casa tá abandonadaça, cara... Tá, isso aqui você vai ter que jogar fora, né, velho... Eita, mano, se o computador ajudar, né, velho... Beleza... Tá, o que a gente tem que fazer aqui... Vamo ver... Colocar painéis brancos... Tá... Ok, esse ambiente... Eita, deixa eu dar uma limpada aqui que eu não tinha visto ali, velho... Onde é que tá mais sujo aqui, velho... Pra cá... Tá, mano, tem um lugarzinho aqui... Que eu não tô vendo essa sujeira, velho... Enfim, né... Tá, vamo ver o que a gente vai fazer aqui nessa... Destrava, jo! Nesse corredorzinho aqui... Trocar lâmpadas... E remover mobílias... Tá... Aqui é outro lugar... Meu Deus... Tá, vamo lá, pessoal... Acabar aqui eu volto, cara... E aí... E aí... E assim ficou pronto. Vamos lá. 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 esse vinhete vei, pensei que era o closet mas... acho que não vei olha a vista da cachoeira, mano essa casa ta ficando linda vei o que que falta pra pintar aqui, mano? ali, oh ok coloca logo a porta aqui, porta dupla, branca é, deve ser o closet mesmo vei armario de canto armario de canto bom, deixa eu botar um... bota aqui vei bom, deixa eu dar uma olhada nesse aqui vei espelho espelho de ferro esse espelho aqui é mais barato, cara bom, eu vou fazer aqui já a volta, pessoal beleza, pessoal, bom, agora sim, cara, ta pronto aqui o closet do menino, né? aqui o espelho, pá coloquei os móveis ali naquele cantinho mesmo, ó deixando a vista, né vei topzera, bom vamos nessa, aqui vai ser o banheiro, com certeza vei tá, dá uma limpada aqui, né? ok vamos ver o que que vai ser aqui é, vai ser o banheiro, cara então vambora, véi fazer a suíte aqui do menino top, hein, véi mano, essa vai ser uma das casas mais top que eu já fiz até agora, hein, cara bom, terminar aqui eu já volto, pessoal beleza, pessoal, banheirinho finalizado, hein? porra, mano, ficou show de bola, hein, cara olha aí que bonito topzera, hein, véi olha o box, cara o box, vou tomar banho aqui com vista, hein, véi vista pra cachoeira show de bola, mano escolhi a melhor posição pra botar o box, né, cara eu ia, a princípio eu ia botar ele aqui, véi mas ia ficar muito escondido, né, véi aqui é só botar uma cortininha e tem privacidade pô, ficou show de bola, véi tá feito aí o quarto do moleque, hein lindão, véi bom vambora que ainda faltou dois tá, eu vou pra esse primeiro aqui mano, mó gigante, cara olha que vista, hein, véi acerta logo essas janelas putz vou ter que restaurar, mano tem muita coisa aqui pra restaurar bom, fazer o seguinte, pessoal, deixa eu dar uma olhada o que é que a gente vai fazer aqui colocar piso remover mobília, tá vamos ter que botar essas mobílias todas aqui 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 vai ser o closet beleza e aqui vai ser o banheiro, ó como é que tá o banheirinho e vocês vão ver como é que vai ficar, né, cara bom, quando tiver tudo terminado aqui eu volto, pessoal beleza, pessoal quarto finalizado aí ainda falta limpar o quê, véi aqui bom, o quarto ficou da hora, né, mano não pedi pra mudar os papéis de parede, né, mano restauramos essas mobílias aqui, beleza colocamos iluminação aí, ficou top aqui aqui é o nosso closet finalizado, ó ficou bacana ah, faltou umas coisinhas aqui, ó aí, beleza e aqui o nosso banheiro, pessoal olha que top, véi lindão, hein, mano banheiro da suíte, ó show de bola foto aí, beleza tá, agora só falta mais um quarto, pessoal o último quarto que é esse aqui, cara mesmo esquema, pessoal nossa, tá brabo esse aqui, mano tá horrível olha como que tá antes o closet e o banheirinho aí bom, quando tiver tudo pronto eu mostro pra vocês beleza, pessoal ó, agora se finalizando e ficou top demais, cara aqui tá o closet dessa suíte, ó top, hein, mano a cliente quis roxo, né, mano botei os móveis em branco pra ficar não ficar muito escuro, né ficou show de bola, véi mostrar logo o banheiro o banheiro o banheiro ficou bacana, cara show de bola bom, aqui tá o outro quarto da criança, né, véi a criança gosta de rosa aí, ó ficou bacana, véi rosa aí com os tons roxos, né, véi show de bola, mano faltou... acabou tudo, né, véi aqui tá o corredor só dá aquela última passada ver se não faltou nada, né, véi aqui é o quarto principal, né que vista, hein, mano quarto principal closet banheiro da suíte, top vambora o que mais tem aqui em cima terceiro, quarto, né, véi o quarto do menino aí ficou bacana demais, véi topzera banheiro bruitão também e aqui o closet, né fechou vamos descer aí tá, pra cá a gente tem a cozinha aqui é dispensa cozinha ficou legal nossa, mano, essa casa ficou linda, véi aqui é a sala de jantar, né, mano copiando aí topzera, bonitão corredorzinho, tal aqui é uma outra salinha, né, véi muitas antissalas, né, cara bom, ficou topzera e aqui é a porta principal agora, hein, mano bom, pessoal, é isso aí eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido aí, cara vamos finalizar se tu dê um like e até o próximo vídeo, valeu, falou e aí 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 e aí